Meia-noite no segredo do Penedo de uma noite de luar Olhos caros, demorgada e enfeitada, no preparo do luar Vem me derente, amado lá do levo, ver o levo, vi no vento do luar Toda a força de combate que tenei, podendo avançar onde é a nossa força individual Nos vamos fazer em picadilhos O poder da lua saia Por o poder de hielo de Venus Atação O poder da lua saia Obrigado.